Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos contar a história da música Senhor Mariano, que é de autoria do médium Celso de Almeida Afonso. Mas para falar dessa música, que não é nossa, mas a gente teve inspiração baseado na história de um grande homem, Mariano da Cunha Júnior, mais conhecido como Senhor Mariano, um vulto quase esquecido pelos espíritas brasileiros, embora ele tenha sido um dos mais brilhantes médiums que já passou aqui na nossa pátria, um pioneiro espírita. E muito mais do que isso, ele guarda a honra de ter sido o introdutor de Eurípides Barzanufo ao Espiritismo, o apóstolo do Triângulo. E como que aconteceu isso? A 14 quilômetros da cidade de Sacramento localiza-se a Fazenda Santa Maria, onde tudo começou ali no Triângulo Mineiro, quando a partir da metade da década de 1880 começaram a acontecer muitos fenômenos espirituais de natureza físicas, ou seja, fenômenos físicos começaram a acontecer. E o que que acontecia? Eram panelas que começavam a voar dentro das casas, as portas e as janelas abriam e fechavam durante a noite, muito embora elas estivessem fechadas, ouviam as vozes de pessoas que não estavam na casa, apareciam as vultos, assombrações, tempestade de pedras sobre as casas, apareciam certas pessoas nas casas com as roupas sujas de barro, com marca de mãos, mesmo elas dizendo que não tinham sido tocadas por ninguém. Enfim, era um pavor para aquele lugarejo ali. E os moradores, eles ficaram apavorados. Mas isso coincidiu com a ida para lá de Mariano Cunha Júnior, mais conhecido como tio, senhor Mariano, é sobrinho, ou tio de Eurípides Barzanuf, como nós já falamos. Ele tinha acabado de se casar com Irundina de Janira, o nome da esposa dele, que era a neta do Capitão Sonhock. Capitão Sonhock era o líder ruralista ali e ligado ferrenhamente às tradições católicas. Então, já não é estranho nós falarmos que senhor Mariano se desentendeu com o Capitão, pois ele abraçou aquela causa ali, ele se interessou por aquilo que estava ocorrendo, porque ele já tinha trabalhado como contador prático com o Frederico Peiró na fazenda Paineiras, que hoje leva o nome de Peirópolis em homenagem a ele, a Frederico Peiró. Naquela ocasião, ele tinha presenciado a conversão de Frederico Peiró ao Espiritismo e viu o entusiasmo de Frederico Peiró pela nova doutrina. Certo? Então, ali, diante daqueles fenômenos, ele resolveu pedir ajuda para o amigo. E o que aconteceu? Ele seguiu imediatamente com o senhor Mariano para a fazenda, que foi lá chamá-lo, é claro, lá pedir ajuda. E lá, eles tentaram conversar com as pessoas e explicar que aquilo que estava acontecendo eram fenômenos físicos normais dos espíritos e não tinha nada a ver com coisas diabólicas, que aquelas coisas eram coisas de Deus também. O que eles precisavam era se reunir e perguntar para aqueles espíritos o que eles estavam querendo. E eles aceitaram o apoio dos dois, de senhor Mariano e de Frederico Peiró, e descobriram que no meio daquelas pessoas, ali era uma leva de médios que existia ali naquela fazenda, né? Muitos médios. E sobre a liderança dos dois, descobriram que existiam médios psicográficos, médios psicofônicos, médios de cura, médios de efeitos físicos, muitos médios ali. E senhor Mariano liderando todos eles, porque depois Frederico Peiró voltou para a cidade dele, né? E ali, no dia 28 de agosto do ano de 1900, foi fundado o primeiro centro espírita chamado Fé e Amor, que até hoje existe esse centro espírita lá para visitação e com trabalhos normais que acontecem lá também na Fazenda Santa Maria, pertinho do Sacramento. No início do trabalho era interessante, porque nós estávamos lá na década de 1880, né? Era usada a mesinha telegráfica, né? Nas batidas, no início do trabalho lá na Fazenda Santa Maria. Ele recebia as palavras cifradas por meio de leves espancadas e decifrava ali o que os espíritos estavam querendo. Agora, por ironia do destino, ele tinha encrenca lá com o Capitão São Roque, né? Que era revoltado contra aquelas práticas. Mas o Capitão São Roque ficou doente de uma perna, uma ferida muito grande que saiu na perna e não cicatrizava essa ferida e procurou vários médicos, porque ele tinha poder, né? Procurou vários médicos e não conseguiu. Quem curou ele foi o Sr. Mariano, pela mediunidade de cura. E a partir dali daquele momento, o Sr. Mariano teve o trabalho dele muito mais facilitado com o apoio do Capitão São Roque. O tio Sr. era visto por todos como aquele homem bondoso, bondoso que não media sacrifícios em socorrer, em confortar os sofredores e os desorientados, tratando todos com carinho, tratando todos com amor. Naquela época, né? Ele saía a cavalo, saía a pé para atender doentes, para atender obsedados, desajustados, curando enfermos e até fazendo partos. Levando em nome de Jesus o auxílio bendito a toda parte, inclusive a casebres, antes habitados pela dor e pela miséria. A gente tem que imaginar que ninguém tinha facilidade para ter médicos naquela época à disposição, não existia. Eram esses homens, esses grandes homens que, com a ajuda da espiritualidade, ajudavam as pessoas ali necessitadas. E o Celso de Almeida Afonso, provavelmente baseado nessa história do Sr. Mariano, que é linda, ele recebeu, pela psicografia, a música em homenagem a esse ícone da doutrina espírita, que é o Sr. Mariano, que nós vamos cantar ela para vocês. Na estrada, poeira levanta e ninguém se espanta. Põeira, poeira de paz. Põeira, poeira baixa no meio da estrada. A sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor! Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, deste coração de Santa Maria. Vem, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, deste coração de Santa Maria. Na estrada, poeira levanta e ninguém se espanta. Põeira, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino, pra falar de amor. Vem, Senhor! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Senhor Mariano, do imbornal, leva o fardo leve e a dor em breve fica como luz. Põeira, poeira baixa no meio da estrada. Vem, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, deste coração de Santa Maria. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, deste coração de Santa Maria. Linda música, linda letra do Celso de Almeida Afonso, que também já partiu para a pátria espiritual, mas destrói essa preciosidade. Mas como nós falamos no começo, só para ilustrar um pouco mais, no início de 1903, ele foi até Sacramento, que era onde Eurípes morava. Ele ficava hospedado na casa da irmã dele, na casa da dona Meca, mãe de Eurípes, e Eurípes era muito amigo dele, e pedia para ele ficar no mesmo quarto que ele. Porque Eurípes queria dissuadir o Senhor Mariano, porque ele achava que o Espiritismo era prática demoníaca. Então, ele tinha longas discussões com o Senhor Mariano, em alto nível, com muito respeito, sempre. Mas ele achava que o tio dele, um homem tão bom, e a família dele lá da Fazenda de Santa Maria não devia ficar metida com essas coisas de Espiritismo, que não era coisa de Deus. E um dia, depois de longos bate-papos, de longas discussões, de longas colocações, cada um colocando a sua posição, o Senhor Mariano desistiu e falou que ele era um homem rude do campo e não tinha argumentos para discutir ideias religiosas com ele, com Eurípes, que era um moço preparado, estudioso, inteligente, culto, dominador de vários idiomas. No entanto, ele pegou um livro, um exemplar do livro Depois da Morte, do francês Léon Denis, que é um excelente livro, indicado para todos nós, e disse, olha, o que eu não posso explicar a você, esse livro vai fazer em parte por mim. Eurípes pegou o livro e leu primeiramente o prefácio ali na frente dele. E no prefácio, que é um prefácio fantástico, auto-explicativo, ele já disse para o Senhor Mariano, isto é muito bom, é muito bonito e profundo. Eurípes passou a noite inteira lendo o livro Depois da Morte. O Senhor Mariano disse que o lampião ficou aceso, ele dormindo na cama e de vez em quando olhava, e Eurípes estava lá na mesa lendo o livro. De manhã, amanhã em seu dia, ele entregou o livro na mão do Senhor Mariano e disse, muito obrigado, meu tio, isto é um monumento. A partir dali, Eurípes passou a se dedicar ao estudo do Espiritismo, tanto na parte teórica, que era profundo conhecedor, como na parte prática, sempre orientado ou inicialmente orientado pelo seu querido tio, Senhor Mariano. E depois, Eurípes se transformou nesse apóstolo do triângulo, um dos maiores homens do Espiritismo no Brasil, que segundo Chico Xavier, foi o maior médium que nós já tivemos nessa terra. E nós devemos isso a quem? Ao Senhor Mariano. E parabéns ao nosso irmão Celso de Almeida Afonso por ter deixado essa música maravilhosa para nós, que foi recebida pela sua psicografia, é claro. E nós tivemos a felicidade de gravar essa música no CD Novo Tempo do Grupo Castelã. Amigos, espero que vocês tenham gostado da música Senhor Mariano e dessa história que pode ser encontrada em muitos livros que falam sobre Eurípes Bazanufo, sobre o Senhor Mariano, muitos livros já psicografados pelo Emmanuel, lá da cidade de Conquista também, ali no Triângulo Mineiro, que é o Senhor Mariano que passa para ele. Então dá para estudar bastante sobre esse grande homem que passou na nossa doutrina. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Tchau! 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 Obrigado.